A história de Xuanku em um minuto, ou mais. A história do monge é uma das mais simples. Ele não tem nenhuma conexão com o Mr. Ru ou alguma vingança contra ele, ou algum motivo rancoroso para estar ali no torneio do Metal Revolution. A história começa com o monge refletindo sobre o significado do seu nome, Xuanku, que era o nome do Dharma dado pelo seu mestre. O que é o Dharma? É o seu propósito de vida. Ele fala que o termo Xuanku enfatiza muito que todos os erros devem existir. O nome ao pé da letra Xuanku significa escolha errada, que traduzindo para nós significa erros. Então ele sempre se perguntou o que significava o meu nome. Por que meu mestre deu esse nome Xuanku para mim? Ele conta que depois de um tempo na vida dele, ele encontra o verdadeiro significado por trás do seu nome. Ele conta que assim como um programa tem bugs constantemente, mas evolui corrigindo os bugs, ele faz assim com a vida dele. Ele continuamente se refina através de qualquer erro que comete, até alcançar a iluminação. Ele conta que viaja ao redor do mundo para ver os sete mares querendo alcançar a iluminação, enquanto aprende todos os diferentes tipos de artes marciais que existem. Ele conta que optou por descartar o seu corpo físico e suas impurezas, substituindo por um corpo mais mecânico. Ele fala também que tentou finalmente entender a sua alma com uma inteligência artificial. Então a gente entende que o Xuanku, ele simplesmente está ali no torneio do Metal Revolution para aprender novas artes marciais e para alcançar a iluminação. Como o corpo físico é cheio de impurezas, de imperfeições, ele optou por transformar o seu corpo em Metal M, um corpo mecânico revestido de Metal M. Para quem não sabe, os humanos no mundo do Metal Revolution podem revertir o seu corpo com o Metal M, que é o metal que dá poder a todos os seres humanos. O Metal M na história do Metal Revolution está presente em toda a situação do cotidiano do planeta, lá da Terra, no mundo do cyberpunk. E o Monge, mano, ele não tem nenhum motivo ruim, nenhuma vingança contra o misterio. Ele simplesmente está lá para aprender mais e mais sobre as artes marciais do mundo e também para alcançar a iluminação. É uma história bem simples, eu gostei pra caramba. É uma história bem da hora, uma história alegre. Ainda bem que o Monge é um dos únicos que não sabe as coisas que o misterio planeja contra o resto dos mecanizados. E, galera, se você gostou do vídeo, comenta o que vocês acharam sobre a história do Shonku. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam sobre a história dele. E também não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo de Metal Revolution, tá bom, galera? Eu agradeço por vocês estarem aqui curtindo mais a história de um mecanizado e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!